O Saber Direito desta semana é sobre o direito de segurança. Apresenta o direito individual à segurança, direito à privacidade, sigilo dos dados sensíveis, inviolabilidade das comunicações e inviolabilidade do domicílio. O professor é o especialista em Direito Público e Privado, Diogo Lopes, agora no Saber Direito. Olá, sou o professor Diogo Lopes, professor de Direito Constitucional, Direito Penal, também advogado. E hoje, no programa Saber Direito, nessa terceira aula, nós vamos falar basicamente sobre os dados sensíveis. Nós falamos sobre o que aqui nas duas primeiras aulas? Falamos sobre o direito à segurança, na primeira aula, no contexto da Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Falamos sobre a evolução histórica dos direitos fundamentais para situar o direito individual à segurança dentro dos direitos de primeira geração. Falamos também sobre a decorrência do direito à segurança e a sua abrangência. Na segunda aula, nós especificamos os direitos individuais à privacidade, que é um desdobramento do direito individual à segurança. Falamos da inviolabilidade, da intimidade, imagem, honra, vida privada. Hoje, nós vamos falar sobre as garantias desses direitos e vamos falar sobre os dados sensíveis e a sua proteção, bem como a possibilidade de sua relativização. Vamos, então, começar falando sobre as garantias dos direitos à privacidade. Vamos lá? Olha, ao falar de garantia, é importante, inicialmente, sabermos a distinção entre direitos e garantias. O que são direitos e o que são garantias? Direitos são normas declaratórias. Normas que declaram uma faculdade que você possui. Então, a Constituição Federal vem e fala, você tem esse direito, você tem aquele direito. Ela, então, declara uma faculdade que você possui, uma faculdade que foi positivada. Pergunta, o que é positivar? Escrever, proteger na lei aquele direito. Então, o texto constitucional declarou vários direitos, várias faculdades que você possui. E como eu terei o meu direito protegido? Eu preciso ter essa proteção? Daí, a importância de falarmos das garantias. As garantias também são normas. Os direitos declaram, são normas declaratórias, enquanto as garantias asseguram, protegem. Então, as garantias são normas asseguratórias. Garantia é gênero e tem como espécie as garantias em sentido estrito e os remédios... Professor, o que é um remédio constitucional? São espécies de garantias para proteção direta de determinados direitos. Nós temos os remédios constitucionais judiciais e os remédios constitucionais administrativos. Professor, o que é um remédio constitucional e judicial? É aquela garantia que você se utiliza para a proteção de determinados direitos perante o poder judiciário. Então, se você tem uma garantia pleiteada perante o poder judiciário para a proteção direta de determinados direitos, eu chamarei de remédio constitucional judicial. Quais são os remédios constitucionais judiciais? Olha, falar dos remédios constitucionais judiciais é falar de habeas corpus, artigo 5º, inciso 68. E o habeas corpus protege qual direito? O habeas corpus protege a liberdade ambulatorial, também chamada liberdade de locomoção. Mas eu pergunto, sempre que houver violação da liberdade de indivíduo, caberá habeas corpus? Não. Por quê? O habeas corpus, ele protege a liberdade de locomoção quando houver ilegalidade ou abuso de poder. Pode ser uma ilegalidade efetiva, mas pode ser também um abuso de poder efetivo ou a simples ameaça de ilegalidade ou abuso de poder à liberdade de locomoção. Então, autoriza, então, a impetração do habeas corpus, o famoso remédio heróico. Temos também o habeas data. O habeas data previsto no artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal. Ele protege os dados pessoais da pessoa do impetrante. Os dados pessoais da pessoa do impetrante, então, quando a gente fala de dados, são os seus dados mesmo, íntimos, né? São nome, endereço, CPF, enfim. Os seus dados que vão descrever a sua pessoa. Os seus dados pessoais são protegidos por meio do habeas data. O habeas data, então, protege os seus dados pessoais, constante de banco de dado público ou aberto ao público. E tem duas finalidades constitucionais. Quais são as duas finalidades constitucionais do habeas data? Muito bem. O habeas data, ele tem a primeira finalidade constitucional. Qual? Ter acesso. Eu quero ter acesso aos meus dados pessoais que estão previstos em banco de dado público ou aberto ao público. E a segunda finalidade constitucional é fazer a retificação, corrigir os dados. Lembrando que a lei do HD, a lei do habeas data, ela traz para a gente uma terceira finalidade. Qual é a terceira finalidade da lei 9507, de 97? Muito bem. É fazer a anotação. Então, olha, duas finalidades constitucionais, ter acesso à retificação. E uma terceira finalidade que é fazer a anotação nos seus dados pessoais. Temos também o mandado de segurança. O mandado de segurança que protege direito líquido e certo não amparado por HC ou HD. E tem duas finalidades, perdão, né? O mandado de segurança, ele tem várias finalidades, né? Que é proteger o direito líquido e certo de violação ao seu direito por ilegalidade ou abuso de poder perpetrada por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, vamos lá. O MS, mandado de segurança, protege direito líquido e certo não amparado por HC ou HD. Quando a ilegalidade ou abuso de poder forem praticados por autoridade pública, autoridades estatais, agentes públicos, ou também autoridades que não são agentes estatais, mas trabalham. Eles representam pessoas jurídicas, delegatário de serviço público. Então, o mandado de segurança, ele protege o direito líquido e certo. E o que é o direito líquido e certo? É aquele direito que você consegue demonstrar no início do processo. É um direito cujas provas são pré-constituídas. Você consegue demonstrar o seu direito apenas com provas documentais, já que no processo de mandado de segurança não cabe de lação probatória ampla. Não cabe, então, a produção de prova testemunhal ou também a produção de prova pericial. O mandado de segurança coletivo é uma subespécie também de remédio constitucional e judicial. Protege o mesmo direito amparado pelo OMS individual. Ocorre que o mandado de segurança coletivo, ele é coletivo. Como assim coletivo? São várias pessoas que ingressam no polo ativo da ação? Não. A isso a gente dá o nome de litos consórcio ativo. Litos consórcio ativo, então, é a possibilidade de mais de uma pessoa figurar no polo ativo da ação, impetrando a ação. O mandado de segurança individual pode ser impetrado por litos consórcio ativo. Então, eu pergunto, o que seria esse tal de mandado de segurança coletivo? Olha, o mandado de segurança coletivo, ele não é impetrado por várias pessoas. Ele é impetrado por uma pessoa. Mas a legitimação do mandado de segurança coletivo não é ordinária. Ela é o quê? É extraordinária. Como assim, professor? Legitimação do mandado de segurança coletivo ou legitimação do mandado de segurança individual. Quando a gente fala em legitimidade, a gente está falando das pessoas que podem figurar no polo ativo, ser autor da demanda, quem promove a ação. Também no polo passivo, quando a pessoa é demandada, contra ela, a gente tem uma ação. Então, a gente fala dos legitimados. Legitimado ativo é quem promove a ação, é o autor da ação. Legitimado passivo é a pessoa contra a qual a gente promove a ação. Comumente chamado de réu. Só que aqui no mandado de segurança, no polo passivo, a gente tem a pessoa jurídica e a autoridade que praticou o ato ilegal ou com a mus de poder, que é chamada autoridade coatora. Agora, vamos nos restringir ao legitimado ativo. Legitimado ativo é o autor da ação. No mandado de segurança individual, é a pessoa que impetra o mandado de segurança em seu benefício. Agora, quando a gente fala em legitimado extraordinário, é uma pessoa que impetra não em seu benefício, mas em nome próprio, mas em benefício de terceiros. O mandado de segurança coletivo, ele tem legitimação extraordinária. Enquanto no mandado de segurança individual, a legitimação ativa é ordinária, eu impetrando o mandado de segurança é meu benefício, no mandado de segurança coletivo, é uma pessoa que impetra o benefício de um coletivo. Quem pode promover um mandado de segurança coletivo? Muito bem. E é isso que você tem que saber. Quem pode impetrar o mandado de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional, lembrando que o partido político com representação no Congresso Nacional, basta que esse partido tenha um deputado ou um senador. Não precisa ter um deputado e um senador, basta um deputado ou um senador para que o partido político, então, possa promover o mandado de segurança coletivo. Quem mais, além do partido político? Muito bem. Entidade de classe, entidade sindical ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, então, nós temos lá a Constituição Anua para as associações e tem que ser em benefício de seus membros ou associados. Professor, a associação, para impetrar o mandado de segurança coletivo, precisa ter pertinência temática? Apesar de termos doutrinadores defendendo essa possibilidade, nós temos o entendimento do STF que dispensa a pertinência temática. Professor, o que é essa tal de pertinência temática? Muito bem. A pertinência temática é ser o mandado de segurança relacionado ao tema proposto pela proteção da associação. Exemplo, a associação que protege os bombeiros. Pergunta, a associação que protege os bombeiros pode promover o mandado de segurança coletivo em benefício destes bombeiros, mas num tema diverso daquele que ela veio proteger? Sim. Porque não precisa ter o quê? Pertinência temática, de novo, para a propositura do mandado de segurança pela associação. Sabemos também que a associação, ela pode ser criada, pode ser criada se os fins forem lícitos e não for de caráter paramilitar. E que qualquer pessoa tem a liberdade plena de se associar ou desassociar. E que a associação, ela pode representar esse associado dentro e fora de juízo, ou seja, judicial e extrajudicialmente. Mas eu pergunto, pessoal, para que a associação represente o associado dentro e fora de juízo, ela tem que ter autorização expressa desse associado? Sim. Então, ela tem que ter autorização expressa por parte do associado. Bem, então eu pergunto, no mandado de segurança coletivo, a associação precisa ter autorização expressa dos associados? Muito bem. Apesar de ter doutrinadores que defendem dessa maneira, o STF, o Supremo Tribunal Federal, entende que essa autorização expressa, ela é o que? Dispensável. Pode ter, mas pode ser que não tenha. O mandado de segurança coletivo, impetrado pela associação, tem dois requisitos. Quais? Sem benefício de seus membros associados e ser legalmente em funcionamento há pelo menos um ano. Constituição, ano, então não precisa ter pertinência temática e nem autorização expressa por parte dos associados para que a associação impetre o mandado de segurança coletivo. Bem, pessoal, eu pergunto. A associação, ao impetrar o mandado de segurança coletivo, ela o fará em benefício de todos os associados necessariamente ou pode ser parcela dos associados? Muito bem. O STF entendeu que o mandado de segurança coletivo pela associação pode abranger parte dos associados. Não precisa beneficiar a totalidade dos associados. Pode abranger, então, parcela dos associados. Mandado de injunção. É um remédio também constitucional judicial. E serve para quê? Para proteger o indivíduo das omissões constitucionais. Serve, então, para proteger o indivíduo das omissões constitucionais. Falaremos mais sobre o mandado de injunção após a pergunta de mais um estudante, de mais um telespectador. A relativização ao sigilo de dados está ligada à cláusula da reserva jurisdicional? Bem, pergunta muito interessante. Estamos falando aqui sobre as garantias, para pormenorizarmos as garantias do direito à intimidade, vida privada. E a pergunta foi, a violação dos dados sensíveis, a violação do sigilo de dados, a violação do direito à privacidade, está reservada a cláusula de reserva jurisdicional? Está adstrita a cláusula da reserva de jurisdição? Bem, a cláusula da reserva jurisdicional são aqueles assuntos que estão reservados ao poder judiciário, então somente ao poder judiciário, a sua decisão. Exemplo, a prisão, a prisão, salvo em flagrante delito, salvo por crime propriamente militar ou por transgressão disciplinar militar, só pode ser determinada por quem? Muito bem, por autoridade judicial, cláusula da reserva jurisdicional. Pergunta, a interceptação telefônica, que é um tema que nós vamos falar aqui na nossa próxima aula, especificamente, uma possibilidade de restrição da liberdade de comunicação, também está adstrita a cláusula da reserva jurisdicional? Sim, somente o juiz pode determinar, então, a interceptação telefônica. Agora eu pergunto, pessoal, os dados sensíveis estão adstritos à cláusula da reserva jurisdicional? Ou seja, somente o juiz pode determinar a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico? Não, veremos que não, por quê? Porque não somente o juiz pode determinar a quebra dos dados sensíveis, mas também a CPI, as comissões parlamentares de inquérito, elas também estão autorizadas a restringir o sigilo bancário, fiscal e telefônico, nos termos da Lei 105 de 2001, Lei Complementar 105 de 2001, que trata dessa possibilidade de relativização dos dados sensíveis, abrangendo, então, os dados bancário, fiscal e telefônico, beleza? Voltemos, então, aqui a falar do mandado de injunção. Para que serve o mandado de injunção mesmo? Para proteger o indivíduo das omissões constitucionais. Se o indivíduo quiser exercer um direito e não tem norma regulamentadora, e ele não consegue exercer o direito em razão da ausência de norma regulamentadora, cabe o quê? Mandado de injunção. Então, o mandado de injunção é cabível quando a falta de norma regulamentadora torna inviável exercício de direitos. Lembrando que o mandado de injunção, para ser impetrado, o indivíduo tem que demonstrar o não exercício do direito e a ausência de norma regulamentadora e o nexo, beleza? O STF, ele hoje desenvolve uma função concretista do mandado de injunção. Inicialmente, o STF tinha uma visão não concretista. Ele simplesmente informava ao órgão responsável pela regulamentação a sua inércia. Hoje, não. Hoje, o STF, além de informar ao órgão responsável pela regulamentação a sua inércia, ele assegura direitos, quando não oportunizados, no prazo razoável. Qual é a possibilidade de impetração do mandado de injunção coletivo? Anteriormente, o STF admitia, por analogia ao MS coletivo, hoje já tem a previsão expressa na Lei nº 13.300, de 2016. Então, não há mais a sua aplicação analógica. A gente já tem a previsão legal do mandado de injunção coletivo, que é proposto pelos mesmos legitimados do mandado de segurança coletivo e também pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Último remédio constitucional judicial é a ação popular. A ação popular que protege patrimônio, patrimônio público, patrimônio de entidade que o Estado participe, patrimônio histórico e cultural, a moralidade administrativa e o meio ambiente. Protege do quê? De ato lesivo, porque a ação popular visa anular ato lesivo a esses direitos, meta individuais, esses direitos o quê? Difusos. Quem pode promover a ação popular? Qualquer cidadão. Qualquer cidadão e ele não paga por isso. Geralmente, a gente paga para iniciar um processo custas, é uma espécie de taxa. E se perdermos a demanda, a gente arca com os ônus da sucumbência. Se eu promover uma ação popular, eu pago alguma coisa? Não. O cidadão, ele é isento de custas e dos ônus da sucumbência, salvo se comprovada má fé. Lembrando que a má fé deve ser provada. O que é presumido é a boa fé. Bem, pessoal, então são esses os remédios constitucionais judiciais. Remédios administrativos são o direito de petição, que é cabível para a proteção de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. E o direito de certidão, que serve para esclarecer uma situação de interesse pessoal, que também é cabível para a proteção de direitos. Esses dois direitos são exercidos independente do pagamento de taxas. Voltemos agora ao gênero garantia. Então, nós vimos que garantia é gênero e se subdivide em duas espécies. Nós temos as garantias e garantias e os remédios constitucionais. Vimos aqui os remédios e as garantias em sentido restrito. São aquelas que não são, na verdade, ações, mas que vêm para assegurar determinados direitos. Exemplo, a ampla defesa, em relação ao contraditório. A ampla defesa é uma garantia do contraditório. Professor, e qual é a garantia dos direitos relacionados à privacidade? A inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra, imagem. A Constituição fala que são invioláveis, protegendo o indivíduo por atos de terceiros. Mas eu pergunto, se o Estado ou um terceiro, naquela visão da eficácia horizontal dos direitos, um particular, violar o meu direito, a intimidade, vida privada, honra e imagem. Pergunto, cabe o quê? Muito bem, cabe indenização. Indenização decorrente de sua violação. E olha, a indenização é uma garantia, então, da inviolabilidade desses direitos decorrentes da personalidade, decorrentes da privacidade. Então, o indivíduo que teve quaisquer desses direitos violados, ele tem o direito de impetrar, de promover, então, uma ação indenizatória decorrente de danos materiais ou morais. O indivíduo pode pleitear a indenização por danos materiais sem pleitear a indenização por danos morais. Ele pode pleitear a indenização por danos morais sem os materiais, os dois juntos, os dois separados. Por quê, pessoal? O pleito, ele é o quê? Autônomo. São direitos o quê? Autônomos. Danos materiais abrangem. Os danos efetivos, material, comprovados por nota fiscal, por exemplo, pelos danos que você efetivamente sofreu. Mas também, os danos materiais abrangem o lucro cessante. E os danos morais? Os danos morais atingem o íntimo da pessoa. Os danos morais podem ser pleiteados. O professor Cristiano Chaves, ele entende que eu posso pleitear uma ação de danos morais decorrente de um mesmo fato se ele violar a intimidade, vida privada, honra e imagem, pleiteando indenização por violação dos quatro direitos de forma autônoma. Então, a garantia que protege os direitos relacionados à privacidade é a indenização. Mas nós temos também a proteção, por exemplo, da intimidade da mulher. Pela lei, deixa eu pesquisar aqui o número da lei. A lei 13.271 de 2016, 13.271 de 2016, ela trouxe uma proteção à intimidade da mulher, vedando tanto as empresas privadas, pessoas jurídicas de direito privado, quanto pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito público, da administração direta ou indireta, de proceder na revista íntima de suas empregadas, servidoras ou clientes, empregadas, servidoras ou clientes, importando a sua violação no âmbito privado, indenização de 20 mil reais para o empregador. E se houver reincidência nessa violação, cabe indenização dobrada, ou seja, a indenização pode chegar a 40 mil reais de multa aqui, mas essa indenização, a gente tratou aqui de natureza indenizatória, mas é multa voltada para organismos de proteção da mulher. Além dessa multa de 20 mil para o primário ou 40 mil para a reincidência, a mulher que teve a sua intimidade violada em razão da revista íntima, ela pode pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes de sua violação. Bem, vamos agora falar especificamente sobre os dados sensíveis, que é um desdobramento lógico do direito à intimidade, vida privada ou do direito à privacidade. Há uma divergência sobre sua decorrência, por quê? Até no STF, houve julgados em sua história que, ora, eles entenderam que os dados sensíveis, dados fiscal, dado bancário, dado telefônico, eles estavam dentro do artigo 5º, inciso 12. Estavam, então, dentro do artigo 5º, inciso 12. E outros julgados tratavam direito aos dados dentro do artigo 5º, inciso 10, que trata da intimidade e vida privada. Em que pese essa divergência, inclusive, no STF, nós temos a possibilidade de falar qual a distinção dos dados sensíveis para os dados previstos no artigo 5º, inciso 12. Olha, os dados sensíveis abrangem o quê? O sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico, o seu nome, o seu apelido, a sua orientação sexual. Os dados sensíveis são aqueles que não podem ser violados, eles são mantidos em segredo. Agora, nós temos os chamados dados não sensíveis. São dados da sua vida que não está restrito a você ou a quem você escolher permanecer com aquele dado. Os dados não sensíveis abrangem o seu nome, que pode ser divulgado, enfim, desde que não haja violação da sua honra. Abrange também o seu CPF, seu estado civil. Então, você tem alguns dados que não são sensíveis, mas alguns dados que são o quê? Sensíveis. Esses serão mantidos sob sigilo. O sigilo bancário. O sigilo bancário abrange aqueles dados relacionados à sua atividade bancária, com o seu gerente, com a sua conta. Então, você abre uma conta corrente, uma conta bancária de poupança, dentre outras modalidades aí de investimento do seu dinheiro. Esse, a quantidade que você tem, o quanto você gasta, o quanto você transfere, está destrito a você e ao seu gerente, ao seu banco. Lembrando que o banco pode comunicar essas informações com o banco central. Mas eu pergunto, esses dados, quanto você tem na conta, para quem você fez a transferência, quem transferiu o dinheiro para você, esses dados que a gente chama de sigilo bancário, eles podem ser divulgados pelo banco, à imprensa, podem ser divulgados pelo banco, às redes sociais? Não. Eles devem ser mantidos em sigilo. Aí eu pergunto, pessoal, quem está autorizado a relativizar, a restringir os seus dados bancários? Veremos essa resposta após a pergunta de mais um aluno, de mais um estudante. Qual a diferença entre quebra do sigilo telefônico e interceptação telefônica? Pergunta muito interessante. Diferença de quebra do sigilo telefônico e interceptação telefônica. Falaremos sobre a quebra do sigilo telefônico mais para frente, mas agora já vamos responder a pergunta do estudante, do nosso telespectador. Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui o sigilo telefônico, que é o registro das ligações para onde você ligou, quem ligou para você, o tempo que você ficou falando com aquela pessoa, que geralmente, quando você autoriza, vem na sua conta. Esses dados estão dentro do sigilo telefônico. A quebra do sigilo telefônico é a possibilidade de o Estado entrar dentro da sua intimidade e querer saber para quem você ligou, o tempo da duração, da ligação, enfim. Então, esse é o chamado sigilo telefônico. Interceptação telefônica é a relativização da comunicação, que nós veremos na nossa próxima aula. Quando a gente falar de comunicação, a gente vai ver que comunicação tem aqueles elementos, os interlocutores que promovem informações, uma para com o outro interlocutor. Então, isso é uma comunicação. A interceptação é a possibilidade de um terceiro, sem anuência das partes, ter acesso à interlocução, à comunicação realizada pelos dois interlocutores. Então, interceptação é a possibilidade de restrição de relativização por um terceiro sem anuência dos interlocutores da conversa. Agora, a quebra do sigilo telefônico abrange, então, a quebra, a intromissão no sigilo telefônico mesmo. Os dados relacionados, então, a quem você ligou e a quem você, quanto tempo você ligou e quem ligou para você. Beleza? Então, quebra do sigilo telefônico, quebra, então, dos dados. Interceptação telefônica já é a intromissão na própria comunicação que nós veremos na próxima aula. Bem, falávamos sobre o sigilo bancário. Sigilo bancário, que é um direito seu decorrente da intimidade. Adoutrinadores, lembrando que esse tema não é pacífico, que entende que o sigilo de dados está protegido no artigo 5º, inciso 12, dentro da inviolabilidade das comunicações. Ok? Vamos lá. Quem pode determinar a quebra do sigilo bancário? Muito bem. O STF já analisou essa questão e disse que somente o juiz e a comissão parlamentar de inquérito estão autorizados, então, a quebrar o sigilo bancário. Somente a autoridade judicial e a CPI. Aí eu pergunto, pessoal, a quebra do sigilo bancário está distrita? A cláusula da reserva jurisdicional, lembrando, cláusula da reserva jurisdicional são aqueles assuntos que só podem ser determinados pela autoridade judicial. Pergunto, pessoal, está distrito? Não, muito bem. Porque o STF, nos termos da Lei 105, Lei Complementar 105 de 2001, ele autorizou, então, a possibilidade de quebra do sigilo bancário pela comissão parlamentar de inquérito, autorizado pela própria lei. Vamos aqui ao artigo da referida lei, Lei 105 de 2001. Lei 105 de 2001. Vamos lá. Que ele admite, então, a possibilidade de relativização do direito ao sigilo bancário pela própria comissão parlamentar de inquérito. Olha, o artigo, então, é... Artigo 4º. O artigo 4º da referida lei autoriza, então, a possibilidade de quebra do sigilo bancário pela comissão e o STF ratificou esse entendimento. Professor, o Ministério Público pode quebrar o sigilo bancário? É uma questão a ser analisada, né? Se o STF diz que somente o juiz e a CPI podem, pronto. Então, o MP não pode. Hoje, ocorre que há um julgado no STF que ele autorizou o MP quebrar o sigilo bancário no que tange a contas públicas, a empréstimos públicos. Ocorre que o STF, ele entendeu que nem foi quebra do sigilo. Por quê? Porque se tratam-se de empréstimos públicos, né? Então, é um assunto que não pode ser adstrito dentro do sigilo. Determinou, então, que o Ministério Público possa ter acesso a essas informações relacionadas, então, a empréstimos públicos. Não importando, então, em quebra do sigilo bancário. Mas, se cair para vocês, é possível, desde que seja a possibilidade de empréstimos públicos, tá? No seu exame de ordem, no seu concurso público, você, então, pode encontrar esse tipo de questão. Mas, se perguntar sobre a quebra mesmo do sigilo, aí somente o juiz e a Comissão Parlamentar de Inquérito. O que é a Comissão Parlamentar de Inquérito? Olha, a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma comissão no parlamento, né? Pode ser em âmbito federal, estadual, municipal. É uma comissão dentro do poder legislativo, composta por alguns parlamentares. Deputados, senadores, deputados estaduais ou vereadores. A Comissão é um direito das minorias, a Comissão Parlamentar de Inquérito. É um direito das minorias porque ela é montada, ela é formada pelo voto de um terço da casa respectiva. Pode ser que a Comissão Parlamentar de Inquérito seja também mista. Precisa de um terço, então, do voto das casas em conjunto. Bem, e a Comissão está autorizada em sua investigação, já que ela tem poderes próprios das autoridades judiciais, a determinar, então, a relativização do sigilo bancário. Professor, e o sigilo fiscal? O sigilo fiscal abrange o quê? Abrange aqueles sigilos, aqueles dados relacionados aos tributos, né? E eu pergunto, o sigilo fiscal, ele pode ser relativizado? De acordo com o STF, também pode ser relativizado, mas somente pela autoridade judicial e pela CPI. Aqui não há nem falar de intromissão do MP a sigilo fiscal, porque não está dentro da sua órbita de análise. Mas eu pergunto, o fisco pode ter acesso aos seus dados fiscais, aos seus dados bancários? O STF analisou essa questão em sede de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e pacificou o entendimento de que o artigo 6º, 5º e 6º da Lei 105 de 2001, eles são o quê? Constitucionais. Podendo, então, o fisco, o Estado, a fazenda pública, ter acesso aos seus dados bancários, desde que haja um procedimento investigatório, um procedimento, pode ser um procedimento administrativo, que ele pode ter acesso, então, aos seus dados. Bem, então, é possível que ele tenha acesso, isso não é quebra do sigilo fiscal, isso seria o quê? É transmissão de sigilo dos bancos para o Estado, para a fazenda. O que não pode é o fisco, as autoridades fazendárias, tomarem conhecimento dos seus dados e disponibilizarem ao público. Os seus dados devem, sim, ser mantidos em sigilo para garantir, inclusive, a isonomia tributária. O fisco, então, tem que ter o acesso à sua vida bancária, os seus dados bancários, para poder, então, tributar de uma forma mais isonômica. Lembrando que a isonomia que estamos nos referindo é aquela isonomia material. Isonomia, direito à igualdade, pode ser verificado na sua acepção formal e a sua acepção o quê? Material. A sua acepção formal é aquela que diz que todos são iguais perante a lei. Agora, a acepção material é a busca da igualdade, de fato, na vida econômica e social. Há uma máxima no direito que diz que o Estado deve tratar os iguais com os mesmos direitos e obrigações e os desiguais com direitos e obrigações de forma diferenciada na medida de sua desigualdade. Bem, pessoal, e para garantir, então, essa isonomia material, o fisco, ele pode ter, sim, acesso, desde que haja um procedimento nos termos da Lei 105 de 2001, para, então, franquear a possibilidade de transferência de sigilo. Não é quebra do sigilo. A quebra do sigilo fiscal e bancário, somente o juiz e a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, podem proceder. Professor, e o sigilo telefônico? Pessoal, falar em sigilo telefônico, né? É falar em possibilidade, então, de proteção da relação para quem você liga, para quem liga para você e a duração da sua ligação. Beleza? Pergunta, pessoal, qual a diferença de quebra do sigilo telefônico para interceptação telefônica? Muito bem, foi até uma pergunta aqui do nosso estudante telespectador, que perguntou a diferença. A interceptação telefônica é a intromissão na comunicação, enquanto a quebra do sigilo telefônico é a intromissão nos dados relacionados a as ligações feitas pelo indivíduo. Quem pode quebrar o sigilo telefônico? Muito bem, quem pode quebrar o sigilo telefônico é o juiz e a CPI. Então, é mais um assunto que não está distrito à cláusula da reserva jurisdicional. E eu pergunto, a interceptação telefônica, o juiz e a CPI também podem determinar? Não. Já a interceptação telefônica, somente a autoridade judicial está autorizada a efetivar, a determinar nos termos do artigo 5º, inciso 12 da CF, da Constituição Federal, conforme veremos na nossa próxima aula. Bem, pessoal, nós vimos então aqui a proteção dos dados sensíveis, a proteção do sigilo bancário, do sigilo fiscal, do sigilo telefônico e a possibilidade de sua relativização. Bem, agora a gente vai falar desses dados sensíveis como decorrente de qual direito? Olha, se você fala em dados, você pode verificar que eles decorrem do direito à intimidade. Mas lembrando que também as comunicações decorrem do direito à intimidade, vida privada, da privacidade. No artigo 5º, inciso 13, a gente trata da comunicação. A comunicação, ela, para existir, depende de alguns elementos. Quais são os elementos da comunicação? Nós temos os interlocutores, tem que ter o emissor e o receptor, que são os interlocutores. Nós temos que ter a mensagem, nós temos que ter o canal por onde essa mensagem há de passar, pode ser o ar, pode ser o telefone, por meio de ondas, pode ser por escrito. Então, nós temos o canal, nós temos o código, que é a linguagem que nós utilizaremos para essa comunicação. Temos o contexto, que é o referente. E olha, se faltar ou houver alguma intromissão em qualquer um desses elementos, a gente pode falar que não houve comunicação. Então, todos eles devem estar presentes. Comunicação, então, é a possibilidade de troca de informações por indivíduos, por interlocutores. Então, tem que ter necessariamente o emissor e o receptor, a mensagem, o canal, o código e o referente, o contexto, para que haja a comunicação. A comunicação, ela está protegida. Quais são as possibilidades de proteção da comunicação? Olha, nós temos a correspondência, nós temos a comunicação telegráfica, a comunicação de dados e a comunicação telefônica. Professor, qual a distinção entre a comunicação de dados para os dados sensíveis, para o sigilo de dados? Vamos, então, para mais uma pergunta do nosso telespectador. A Comissão Parlamentar de Inquérito e o Delegado podem quebrar os sigilos bancário, fiscal e telefônico? A Comissão Parlamentar de Inquérito pode determinar a quebra do sigilo bancário? Pode determinar a quebra do sigilo fiscal e telefônico? Pode sim. Então, não é um assunto que está distrito ao juiz, não está dentro da cláusula da reserva jurisdicional, não é um assunto reservado a tão somente a autoridade judicial. De acordo com o STF, que ratificou a constitucionalidade da Lei 105 de 2001, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, pode, em razão, inclusive, do seu poder de autoridade judicial. Lembrando que esses poderes da Comissão Parlamentar de Inquérito são poderes instrutórios. Vamos agora à nossa pergunta. Qual a diferença dos dados previstos no artigo 5º, inciso 12, para os dados sensíveis, que são uma decorrência do artigo 5º, inciso 10, que trata da invalibilidade da intimidade e vida privada? Bem, se você entendeu o que é uma comunicação, então, os dados previstos no artigo 5º, inciso 12, trata da comunicação de dados. Há uma divergência, uma divergência e não há pacificidade nesse assunto. Alguns doutrinadores vão falar que esses dados do artigo 5º, inciso 12, abrangem os dados bancários, dados fiscais e dados telefônicos. Ocorre que, se eu falo de invalibilidade das comunicações, então, esses dados previstos no artigo 5º, inciso 12, deveriam ser o quê? E dados de comunicação, abrangendo aqui, na verdade, a forma de comunicação mais comum hoje, na atualidade, pelas mídias sociais, por meio de aplicativos de conversação. A exemplo aqui, WhatsApp, Telegram, Inbox, do Facebook, dentre outros aplicativos de comunicação. São dados, são comunicações via telemática, são comunicações de dados. Lembrando que os dados sensíveis são uma decorrência do direito à intimidade, da vida privada, da privacidade, para manter, então, o sigilo da sua vida preservada. Beleza? Então, nós vimos aqui, pessoal, que as comunicações são protegidas, que também é um desdobramento do direito à privacidade, o direito à segurança. E nós vimos que a comunicação é diferente dos dados sensíveis, que são protegidos e podem ser também o quê? Relativizados. Podem ser, então, relativizados. Vamos agora falar da possibilidade de relativização das comunicações. Pergunto, as comunicações podem ser relativizadas? As comunicações podem ser restringidas? Para falarmos dessa possibilidade de relativização das comunicações, vamos começar com a correspondência. A correspondência é uma comunicação, é, na verdade, uma das comunicações mais antigas, né? O indivíduo, ele escreve lá uma informação, uma carta, uma epístola, ele lacra essa epístola e, a partir do momento que ele lacra essa carta, ela se torna o quê? Não pode ser inviolável, não pode ser devassada, não pode ser aberta, sob pena de incorrer no crime de violação da correspondência. As correspondências são protegidas desde há muito na história. A gente visualiza as correspondências seladas pelos reis, que não poderiam ser abertas pelos súditos, pelo mensageiro. Somente o destinatário poderia abrir essa correspondência. A correspondência é protegida no texto constitucional e, em regra, ela não pode ser o quê? Relativizada. Mas eu pergunto, será que é possível relativizarmos a correspondência no estado de legalidade ordinária? Pessoal, essa possibilidade encontra na lei das execuções penais. Esse é o artigo 41. E o STF, ele ratifica esse entendimento. Por quê, pessoal? Olha, nós temos a correspondência que é uma espécie de comunicação inviolável. E essa comunicação não será violada, salvo se comprometer outros direitos de maior valor. Mas, professor, juridicamente não há hierarquia entre os direitos. Eu sei, juridicamente não há hierarquia entre os direitos. Mas a sociedade imprime maior valor a outros direitos em detrimento de alguns. Exemplo, o direito à vida tem um valor axiológico muito maior do que o direito à sua intimidade. Então, para proteger a vida de várias pessoas, é possível o diretor da penitenciária, nos termos da LEP, da Lei das Execuções Penais, relativizar a comunicação via correspondência do preso. Mas isso a gente vai ver no nosso próximo encontro, na nossa quarta aula. Aguardo você lá! Hoje, a gente viu, então, as garantias constitucionais, a diferença entre direitos e garantias. Nós falamos sobre as garantias em sentido restrito e os remédios constitucionais, as suas espécies. Qual é a garantia dos direitos da privacidade, imagem e honra. E também falamos aqui sobre os dados sensíveis e a possibilidade de sua relativização, que pode ser, tanto pela autoridade judicial e pela autoridade da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aguardo vocês, então, no nosso próximo encontro. Até mais e tchau! Legenda Adriana Zanotto